Oh, Bruninho, vamos brincar de fazer gol nos clássicos? Vambora! Ah, meu Deus, lá vem mais um gol. Pense num craque habilidoso, quem vem de primeira tomolé. Bruno tem magia, corre mais do que uma puma, vacilou até de ré. Esse Bruno bold tá um nojo, gosta mesmo é de encher o pé. Se vim é de prima, vai tomar caneta, toma Bruno Henrique, não tem migué. Segura o mengão, segura o mengão, o BH tá merecendo seleção. Ele é um craque, então se vacilou é degolado, Bruno tá sem freio, esse craque tá um quadro. Oh, 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 o zagueiro vem de prima e nas canetas já levou. Oh, 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 ninguém segura o Bruno Henrique, tá brilhando no mengô. Isso é maiquinho top! Pense num craque habilidoso, quem vem de primeira tomolé. Bruno tem magia, corre mais do que uma puma, vacilou até de ré. Esse Bruno bold tá um nojo, gosta mesmo é de encher o pé. Se vim é de prima, vai tomar caneta, toma Bruno Henrique, não tem migué. Segura o mengão, segura o mengão, o BH tá merecendo seleção. Ele é um craque, então se vacilou é degolado. Bruno tá sem freio, esse craque tá um quadro. Será que o Bruno é um Deus ou apenas um matador? É o novo Bruno Ronaldo que no Flávia risco. Ô, 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 ô O Mengão, o BH tá merecendo seleção Ele é um craque, então se vacilou é decolado Bruno tá sem freio, esse craque tá um fado O zagueiro vende, imprime nas canetas, já levou Será que o Bruno é um deus ou apenas um matador?